Hello meus queridos, minhas queridas! Cheguei novamente para este canal com receita nova e delícia para vocês e hoje o que eu vou fazer? Casadinho de goiabada ou beijinho de freira enfim, vocês vão amar a receita porque assim é super fácil, um pouquinho trabalhosa, sim, porque nem tudo são flores vamos começar aqui com a nossa goiabada, a primeira coisa de tudo, eu não tinha uma goiabada cremosa então o que eu fiz? Peguei uma goiabada cascão, cortadinha assim, em cubos mesmo e coloquei um pouquinho de água e vou levar para o fogo só para derreter isso aqui deixo esfriando enquanto estou fazendo o restante da receita e depois dá para usar para fazer o recheio, dá certinho, eu vou mostrar para vocês depois que estiver pronto mas não tem segredo, aqui eu usei 100 gramas de goiabada cascão com 20 gramas de água aí eu levo para o fogo baixo, para derreter isso aqui e depois a gente vem para a nossa receita principal dos biscoitinhos e já separei a minha mise en place para os biscoitinhos eu vou deixar a receita na descrição do vídeo mas antes de tudo, vocês se inscrevam aqui no canal ative o sininho, dá seu like, compartilha porque dá muito trabalho fazer tudo isso aqui, né gente? então vamos valorizar a confeiteira, a blogueira aqui, por favor, né? voltando ao assunto, já deixei minha mise en place separada aqui a gente vai usar amido de milho, a receita vai estar toda na descrição do vídeo, tá? amido de milho, farinha de trigo, sal, só uma pitadinha de sal, açúcar, manteiga e ovo a manteiga, que eu vou amolecer ela, na verdade eu vou derreter tem que chegar aí até uns 24 graus, mais ou menos só para ela ficar derretida mesmo e vou misturar no açúcar, tá? prontinho, manteiga derretida, na temperatura certinha vou misturar essa manteiga no açúcar até formar uma pastinha vou entrar com o ovo aqui, nessa mistura de manteiga e açúcar não pode estar quente, viu? senão vai cozinhar o ovo e vou entrar com essa mistura nos meus secos coloquei aqui, vou misturar e agora vou entrar misturando com a mão prontinho ó, minha massa tá pronta, ela fica bem lisinha assim e não gruda na mão e agora a gente vai separar, vai fazer várias bolinhas, né? que aí a ideia é depois a gente juntar com a goiabada e colocar na assadeira pra assar já deixei aqui duas assadeiras untadas dessa vez eu usei desmoldante, mas você pode usar pode usar manteiga ou um papel manteiga da forma que você achar melhor aí pronto, gente já enrolei todos os meus biscoitinhos e ficou lindão assim todo gracinha eu peguei pesei 3 gramas cada bolinha mas isso fica a critério de vocês o tamanho do biscoito que vocês quiserem fazer é que eu gosto de coisas pequenininhas então eu preferi fazer assim pesar por 3 gramas cada bolinha agora eu vou levar pro forno a 180 graus por aproximadamente 10, 12 minutos até ele dar uma douradinha, mas não ficar queimado é só pra ele dar uma secadinha quase uma leve dourada mas não chega a ficar escuro é pra ficar bem branquinho o biscoitinho bom, gente agora chegamos na fase mais fácil do processo todo dos nossos casadinhos já sei aqui todos os meus biscoitinhos olha que lindezza ficou branquinho não tá escuro a ideia não é ficar um biscoito moreno é ficar bem branquinho mas assadinho e crocante então já peguei minha goiabada coloquei aqui num saco de confeitar aqui açúcar refinado só pra gente passar a goiabada quando tiver com a goiabada pra ele grudar e ficar do jeitinho que a gente gosta do jeito que a gente tá acostumada a ver então eu pego aqui uma bolinha vou rechear aqui coloco um pouquinho do meu recheio minha goiabada fecho e já passo o açúcar refinado essa goiabada ela tá meio molinha ainda mas não tem problema depois ela vai secar e ela vai grudar o biscoitinho prontinho e vou deixando aqui até ele dar uma secadinha o meu recheio e tá pronto e é isso gente então não tem segredo se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês dá um pouquinho de trabalho dá um pouquinho de trabalho mas é uma coisa super legal gostosa além de legal de ser bem artesanal é gostoso de comer de receber visita você ter um petifu aí caseirinho ai que super chique né enfim espero que vocês tenham gostado e me marquem nas redes sociais pra eu saber se vocês estão gostando das minhas receitas beijo pra vocês